O final de semana com várias matérias especiais em seu novo jornal do Tocantins. Pesquisa da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais acaba de divulgar o mapa da violência no país, que revela o aumento no número de homicídios do Estado, como mostra a reportagem de Aline Senna. Um dos maiores goleadores do futebol goiano, o ex-jogador do Ninho, o Leão da Serra, esteve recentemente em Palmas, onde já morou, conversou com a nossa reportagem. No resultado deste bate-papo, você confere na edição deste domingo. Os discos de Viniu já apareciam com isso do passado, diante de tantas e novas mídias, mas os chamados corajões ainda resistem ao tempo e continuam sendo usados por antigos e novos adeptos, como relata Fernanda Mendoza. Esses, então, são alguns assuntos que estão na edição deste domingo, que traz também o humor picante do Jorge Fraga e muito mais em seu novo jornal do Tocantins.